Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Distant Wars 2 aqui no canal do Aka Lembrando que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho Porque tem muito conteúdo, não só de Distant Wars, mas vários outros jogos de estratégia que eu trago aqui no canal todos os dias E lembrando que esse episódio aqui está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue lá, o link está na descrição Me segue lá, porque tem lives todas as semanas, tá bom? Vamos lá galera, no último episódio nós automatizamos um monte de coisa, nós pesquisamos um novo Warp Nós estamos viajando muito mais longe, nós estamos explorando agora a galáxia ao nosso redor Contudo galera, nós encerramos o episódio com problemas financeiros, a gente está perdendo muito dinheiro aqui Na verdade, sei lá, deixando de ganhar poderia ser Enfim, o fato é que nós estamos fazendo muito pouco dinheiro comparado com o que nós deveríamos estar fazendo E isso aqui dá uma atrapalhada na vida né galera Então, o que eu estou tentando lutar aqui é justamente para fazer mais grana aqui, tá bom? Isso aqui, não, não, transporte, eu queria ver, cadê? Eu quero o fuel Eu quero transporte cargo, transporte cargo, transporte cargo Ué Eu estou olhando errado, os caras, small freighter Light freighter Eh, what? Cadê meus tanques? Beleza galera, achei elas aqui ó Fuel tankers, tá? Tá aqui na mineração, fuel tankers, porque sim né? Simplesmente porque sim Deixa eu automatizar essas naves aqui por favor Totalmente automatizadas por favor, ok? Duas naves de combustível aí para abastecer a galera que fica sem combustível no meio do caminho né? Ah, deixa eu dar um zoom out aqui para ver se apareceu alguma coisa que você está querendo que a gente faz Tá, onde é isso aqui? Meu, longe na real Bom, whatever, constrói lá, a gente não está construindo nada já faz um tempo Isso aqui é a mine station, onde? Tá, essa mine station aqui, nós já construímos ela Então, deixa eu atribuir de novo, vamos ver se vai rolar É isso, mais um fuel tank, perfeito Desmiz nela, isso aqui Isso aqui eu não quero não Porque é muito pouco naquele lugar ali, simplesmente não vale a pena né galera Mas vamos ficar de olho aqui em quais recursos vão continuar aparecendo aqui né? Nesse lugar aqui, nós estamos explorando alguns lugares, mas nós não sabemos exatamente o que tem lá ainda Nós tínhamos achado uma criatura Nós tínhamos achado uma criatura espacial, não me lembro onde exatamente, acho que foi nesse sistema Foi em alguns, opa Hello there, Aquidarians Pera aí, pausa aí Onde está você meu querido? Seja bem vindo cara E aí, como é que vocês estão? Menos 20 em relação a gente? É isso, tamo junto Ah, tá bom né? Não tem muito o que a gente fazer, a gente acabou de encontrar um ao outro Menos 16 simplesmente porque Nós temos uma experiência limitada em relação ao outro Isso aqui está subindo em 2 né? Então, talvez esse mesmo 16 aqui suma Assim que esse mesmo 16 sumir, de repente a gente pode tomar uma atitude diplomática aqui em relação a eles Ah, I don't know, vamos ver o que vai rolar De repente a gente toma outro tipo de atitude ali com eles também Deixa eu ver aqui o que está rolando Aqui tem recursos que a gente ainda não sabe o que é né? Ok? Assim que nós tivermos sensores melhorados, nós vamos tentar dar uma olhada aqui O que está rolando? Nosso agente quase foi descoberto, mas não foi né? Legal Deixa eu achar ele aqui de novo Vamos colocar ele na mesma missão Você aqui Ahn... Vai... Não... Nos Akedarian? Será que a gente consegue pegar? Território Map Legal, legal, legal Pega o Território Map aí dos Akedarian 94% de chance de acerto Acho que isso aqui é o suficiente né? Let's go Vai lá A gente tentou pegar a tecnologia dos piratas né? Mas não rolou aparentemente E isso aqui? Opa! Yur... Yur... Yurfunéia Onde está isso? Uh... 4% de Colony Development Onde está isso? Lá do outro lado do universo Interessantíssimo Vamos ver aqui O que a gente poderia minerar aqui Por que esse recurso não está aparecendo? Aparentemente não está aparecendo Por algum motivo Muito interessante Deixa eu ver por que O negócio está aqui, certo? Beleza Se eu vier aqui nas naves Ah... Nas naves de construção Vou pegar você, por exemplo Colocar com o botão direito aqui E construir uma mine station, certo? Dá pra fazer, não dá? Então por favor, façam Ok Deixa essa nave chegar lá e fazer isso E vamos voltar ela pro automático aqui, galera Automático Pronto, ok Constrói lá que está pouco Vamos minerar mais E galera Nós terminamos aqui Basic Medical System Research Que é muito bom Vai ter um monte de refit agora A gente vai ganhar uma grana Nós estamos pesquisando aqui agora Os Research Labs Mas eu realmente tenho que Assim Chegar num consenso aqui Qual que são os próximos passos, galera O que nós queremos pesquisar mais aqui Vou dar uma olhada aqui Eu já volto Galera, é o seguinte Nós vamos com o Research Labs aqui Eu acho que isso aqui está ok, certo? Só que depois, galera Nós vamos precisar pegar A colonização Assim que eu achar Porque o Waka nunca consegue achar essas coisas Ok Basic Colonization, tá? Depois nós vamos com isso aqui Paga o custo aí Vamos terminar isso aqui Por favor A gente já está quase terminando ele Vamos fazer ele primeiro Vamos fazer ele primeiro Vamos dobrar aqui a velocidade Fazer ele bem rapidinho aqui Colonizar outros lugares Não vai ser ruim Depois a gente faz o Research Labs E depois, galera Nós queremos os escudos defletores, tá? Isso aqui vai ajudar bastante A gente vai colocar aqui Escudos defletores E depois a gente vê o depois Certo? Certo O que está rolando? Rolando construir aqui A Mine Extension nesse lugar Cara, pode fazer Esse lugar aqui é decente na real Porque tem Steel Tem Mabinar Tá bom São coisas que a gente já tem Mas são muito de coisas que a gente já tem Então tá tranquilo Atribui lá e vamos fazer Isso aqui é o Made Call System Que acabou de sair Provavelmente vai fazer algumas Alguns lugares Fazer Retrofit Que provavelmente vai dar uma grana pra gente Cara, isso aqui eu já mandei pegar, né? Bom, faz aí Tanto faz É que eu não preciso Chega de fazer De fazer estações ruins, tá, galera? Chega de fazer estações ruins Agora nós vamos fazer só estações que são insanas Tecnologia de colonização descoberta Maravilhindo, né? A gente consegue colonizar algum lugar? Mais 20 pra Mortalen aqui Esse lugar aqui é insano, na real 40 de qualidade Não é o ideal Adoraria que fosse mais Agora aí é a questão Será que vale a pena colonizar Esse lugar aqui já? Que colônia no início, galera? Você tem que colocar muito dinheiro nela Pra funcionar Basicamente Esse lugar aqui, por exemplo A qualidade é 75% Tá vendo? Só que esses caras aqui não aceitam Na verdade é 55 de suitability 40 Aqui é 20, né? Que é 60 Que é 20 mais 40 Ai, Donald Vou pensar um pouquinho sobre isso aqui Beleza, galera Infelizmente tive um crashzinho aqui Então a gente vai ter que refazer Certas coisinhas Coisitas aqui Deixa eu pegar uma construction chip Vai ser você Você vai vir aqui Construir uma mine station Vai despausar essas coisas aqui Aliás, voltar pro automático Ok? Thank you Perfeito E deixa as coisas acontecerem aqui Isso aqui a gente vai pegar Eu acho que a gente tinha aceitado essa missão aqui E por enquanto tá tranquilo, né? Só até aqui que a gente vai A gente tá fazendo muito pouca grana ainda Eu realmente não estou feliz Com a quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo 7 mil de bônus income Grande parte aqui do turismo, etc Tá bom, né? A gente tá pagando muita grana de tributo 4.500 4.500, galera É muito dinheiro Isso aqui tá machucando bem a gente Essa questão de tributos Isso aqui eu não quero fazer não Por favor, não quero Deixa as coisas acontecerem aí, né? Tá, galera Basic Medical terminou de novo, né? Vamos voltar aqui Vamos colocar Basic Colonization Vamos subir isso aqui Vamos aumentar a velocidade Pra que isso aqui seja feito o mais rápido possível Isso tá tranquilo Pagar 2k ali Depois de Basic Colonization Nós queremos o Energy Deflectors aqui Justamente pra melhorar um pouquinho A qualidade das nossas naves militares Certo? Certo Além disso, galera Nós estávamos discutindo se valeria a pena Colonizar o lugar que nós temos disponível aqui Que é simplesmente mais 40 Mais 40 aqui de qualidade Pra gente colonizar Eu acho que eu vou dar uma segurada, galera Eu não vou colonizar aquele lugar lá ainda, não Porque Eu não tenho um design pra Colonial Deveria ter Ah não, não tenho Porque eu ainda estou fazendo Basic Colonization Ok Beleza, Basic Colonization veio Agora sim eu posso Eu poderia colonizar lá, né? Pronto Ok Agora faz sentido Só que a gente não quer colonizar, galera A gente não quer colonizar esses lugares ainda Tá? Eu quero juntar uma grana Mandar uma grana pra escadas E talvez colonizar junto com esses caras Esses lugares aqui Eu acho que faz muito mais sentido Ah Descobri algumas coisas aqui Bem interessantes Uou, 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 uou Colon Development E colon Income Colon Income Colon Development E colon Development E colon... Uau Uau Deixa eu ver aqui O que que eu tenho De naves disponíveis Construction Ship Tem você Por favor venha pra cá Build Ok Maravilhindo Voltar aqui pra cá Perfeito, ok Ah Então achei isso Aqui Lugar aqui É onde a gente já está construindo, né? Tudo no nosso planeta Uau Interessantíssimo, hein? A qualidade desse lugar aqui É de 52% Mas Suitability Por outros mortais É de menos 2 Ou seja Impossível colonizar esse lugar Pra gente, né? Pra nossa raça O que você está falando? Mandar 19 mil pra esses caras? Não, 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 não Relaxa A gente já vai fazer isso Desmiss 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 Perfeito Ok Thank you A gente já vai mandar uma grana Pra aquele cara lá Pra gente tentar colonizar ele, tá? Na real Vamos dar uma olhada aqui Como é que está a relação com ele O que é isso? Esses caras me odeiam, ok? Está diminuindo ali, né? A nossa relação Por enquanto está tranquilo Esse cara aqui gosta de mim O fato de ele gostar de mim É bom Eu acho Mas A gente já tem mais 13 Provavelmente se eu mandar uma grana aqui Vamos Vamos mandar 10, 20 mil Será? Vamos mandar 30 de uma vez, né? Vamos mandar 30 de novo Vamos mandar 30 de novo Tá bom Vamos mandar 30 de novo Pronto, ok Mandei 30 mais 25 Agora ele deve me amar, certo? Ele deve me amar Olha lá Free trade Free trade Yes Yes, yes, yes Free trade, ok? Será que ele me deixa colonizar lá agora? Será que ele me deixa, galera? Hello there Yes Isso aí Vamos colonizar com os caras, galera Coloniza com os caras Que está pouco, tá? Um lugar que é muito melhor pra gente viver 55 suitability Planets com 75% de qualidade Que já tem coisas lá dentro Provavelmente esses caras vão fazer parte do meu império Vai ser maravilha Independent colony Very happy Relationship with giant Us Sendo colonizhip Ok, ok, ok A gente já está colonizando, tá? A gente já está colonizando Então thank you Já vai rolar Boa, galera Boa, boa, boa Adorei Adorei, adorei Esses caras fazem parte aqui da gente Não imaginei que a gente ia conseguir com a certa facilidade que a gente conseguiu O que que tem aqui? 14% disso aqui O que que é isso? Tritulian Mosque Da colon development Ok Eu quero minerar aquele lugar? Acho que a resposta é sim Cara, por que que isso aqui não aparece aqui? Não faz muito sentido na minha cabeça I don't know Aqui a gente já está colonizando Quer dizer Colocando pra minerar Aqui também já tem gente pra vir pra minerar Ah, o cara acabou de aparecer Ok Então isso explica Então, por favor Eventualmente a gente quer pegar esse recurso aqui Sim Apesar de ser somente 14% Mas é 14% um recurso de luxo Ah, é recurso de luxo que está valendo a pena Ah, aqui eu não quero construir nada Dismiss Isso aqui a gente já vai fazer O que que está rolando? Oh crap Oh crap Oh crap O que que está rolando? Tá, e é nesse sistema Nesse sistema aqui tem um bicho me atacando Esse bicho tem 274 de strength 248 de strength Oh no A minha frota Ela tem 231 Tá, a minha frota não é o suficiente pra derrotar esse bicho E aí? Pensando o que que dá pra fazer aqui galera Poderíamos criar mais algumas navezinhas né Poderíamos criar mais algumas navezinhas De repente Talvez a gente faça isso na real Locais perigosos tal 248 Tem um de 349 aqui Hum Deixa eu pensar aqui galera Beleza galera Eu descobri o que eu queria ali Só não vai fazer sentido pra mim fazer agora Deixa eu fazer mais algumas naves de Scout aqui Constructor Uma, duas, três Quatro, cinco Sei lá, mais cinco tá bom Ah Vou ter que pagar muita manutenção dessas naves Não é o ideal Mas It is what it is Outra coisa que eu queria fazer É justamente pegar minha frota aqui E mandar esses caras fazerem retrofit Cadê? Eu fui no repair Vocês estão fazendo retrofit? Retrofit Faz retrofit aí pra todo Por favor Perfeito Beleza Deixa isso aí acontecer Principalmente pra gente lidar com aquele Monstro lá Que ele vai ficar nos atacando Nos enchendo o saco Não queremos que um monstruozinho daquele ali Me dê problema O que que tá rolando aqui? Colônia independente Onde? Eu queria saber onde você tá Cadê? Tá aqui dentro De uma galera Que não é meu território Hello there Blissear E aí meu querido Você é Tá bom A gente não tem muito o que fazer Tem que esperar um pouquinho Os caras ficarem mais contentes com a gente Por enquanto eles não Nos odeiam Então Deixa eles Ficarem mais contentes com a gente Depois a gente tenta fazer qualquer coisa com eles Beleza, ok? Estamos construindo as Escort Aqui Deixa tudo ser construído Já já a gente Junta com a nossa frota Aqui Que que é isso? Quero minerar isso aqui? Cara, eu não quero Chega Meu Deus Para Para de me dar essa opção Eu não quero Vamos ver aqui Se apareceu mais algum recurso Interessante de se minerar Por enquanto não Tá bom Vai lá Aqui tem muito recurso Então Meu foda não pegar O que que tá rolando? O que que é você? Missão completa Beleza A gente roubou Alguns planos Scout Feita Construiu uma mine station Nesse lugar Carbonite Onde tem isso? Aqui Onde tá isso? Deixa eu ver Qual sistema tá? Tá bom Tá bom Tá bom Definitivamente queremos Consular lá Sign mission Carbonite é uma coisa Que a gente não tem galera Por isso que eu quero pegar lá Tá bom A gente não tem Recurso de carbonite Salve o engano Carbonite Olha só Ah não A gente tem A gente tem sim A gente tem uma produçãozinha assim Eu não tinha visto Mas tá bom Não dá nada pegar aquilo lá também não Dá desmise aqui Tranquilo Desmise ali Tá tranquilo Deixa eu pegar essas navezinhas aqui Que não estão Tá Pera Quero você Se junta a force fleet Junta a force fleet Se junta a force fleet Se junta a force fleet Cara Se você tiver muita nave Vai ser um saco organizar Realmente tem que fazer pelos templates aqui Então daqui a pouco Fica impossível Micro gerenciar isso aqui Ó Acho que tá todo mundo Acho que tá todo mundo Onde deveria tá Acho que tá Deixa acontecer aí galera Como é que tá nosso nível militar 379 Ok Já dá pra lidar com esses monstrão aí Adoraria fazer o Energy Deflectors aqui De uma vez por todas Vamos pagar uma graninha Pra fazer isso aí de uma vez E depois o Energy Deflectors Galera Armor Plate Talvez Não a gente já tem Armor Plate Ok Vou dar uma olhada aqui Ok galera Depois dos deflectors aqui Eu acho que eu vou habilitar aqui Justamente A forma de fazer fragata Certo Isso aqui Isso aqui são fragata Certo Deixa eu olhar Fragatas Exato Então a gente vai querer isso aqui E daí galera Depois disso Daí nós podemos vir com Tem algumas coisas aqui Que eu quero já faz um tempo Planetary Government Governance Perdão E daí Recreation System E cadê 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 Space Commerce Né Justamente pra aumentar a grana Que a gente tá fazendo Ok Deixa essas coisas acontecerem aí Vai demorar um tempo Mas eles Olha eles Nossa tecnologia tá indo Planet tecnologia Deixa eu ver como é que tá A gente tá quase no limite aqui Seria interessante achar mais alguns lugares aqui Pra construir pesquisa Mas aparentemente nós não achamos mais locais Que vale a pena fazer pesquisa Né E aí Nossos Nossas naves devem estar entrando Já Na nossa frota militar Aqui automático Pelo menos eu acho que Todas estão nela Certo A impressão é que É isso mesmo Ok O que que tá rolando aqui Join us Eu sei A gente tá tentando Desmiss Ok Pera Você ainda não foi colonizado É sério Why Why Se eu perder isso aqui Vai ser muito ruim Space Cadê Cadê What Cadê minha nave de colonização Vocês não fizeram uma Automático Não acredito nisso Não acredito nisso O Sub shortage Construir o que Não Declina Galera Deixa eu ver Por que que não tá construindo A nave de colonização Aqui Eu sinceramente não entendo Ok galera Não tá construindo Simplesmente que eu não tenho grana 42 mil que a gente precisa Eu tenho 7 Yay Vamos ficar aqui quietinho Deixa as coisas acontecerem Let's go Let's go Pelo menos os defletores vão sair agora Um monte de navezinhas vão atualizar Isso vai dar uma grana pra gente Eu espero O problema é que Nossas naves também vão atualizar Então tem isso Decline Dismiss Cara eu quero Eu quero te colonizar Mas enfim Preciso de dinheiro Deixa Deixa o dinheiro acontecer Uma coisa que seria Legal Seria justamente pegar Nossa frotinha aqui De algumas naves E fazer um retrofit nela Agora que a gente não gaste Muito dinheiro com isso Oh god Mas faz retrofit aí Que é nóis Beleza 14 naves fazendo os retrofit Ah Queremos pegar isso aqui? Não Tem que Vamos olhar aqui No que que tá valendo a pena minerar Galera Ah Isso aqui tá sendo minerado Essas outras coisas aqui Meio que não interessam Tem bastante aço aqui né Ah Tem bastante aço aqui também Interessante Tem Tem muito aço espalhado Pelo universo Não dá pra reclamar disso Muito pouco Mebinar Basicamente Aço É Basicamente coisas inúteis Que a gente já tem Então Sem problemas Esse lugar aqui A mining station Já tá acontecendo Tá sendo construída Devagarzinho né A gente vai começar A pegar esse recurso de luxo aqui Isso me agrada É que tá rolando Coisas não detectadas aqui Que é um negócio Que já foi marcado Pra minerar Inclusive a gente já tá minerando Aqui Perfeito Ok Essas coisas minerais Minera mais que tá pouco Quero construir isso aqui Não Eu vou parar de me falar Desse lugar Tá Research Breakthrough Ah Critical Research Breakthrough Legal Ah Nós descobrimos um cientista Por conta disso Isso aqui é um negócio Que a gente já olhou Perfeito Ok Tá muito celulares Muito mesmo Ah Isso pra mim é ótimo Sou mega fã de celulares Então Então Decline Não quero isso Thank you Não Não quero Vou olhar aqui na pesquisa Galera Eu Eu preciso De mais um Uma research base Assim Urgentemente Mas muito urgente Galera Muito urgente Deixa eu Vim aqui de novo Nos meus Espiões Cadê Tem embaixador Tem O que você tá fazendo Waiting on Arcadia Não Cara Vai fazer Vai fazer alguma coisa Vai lá no Acidário Então Não vai em lugar nenhum Não Fica quieto Aí Tanto faz Fica quieto Aí Você tá fazendo Inteligência against foreign agents Não 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 Cancela Isso aí Você não tá fazendo isso Não Cancela Pronto Thank you Você vai Tentar roubar Lá Research information Tá Assign mission Pronto Ok Fica roubando aí Dos Aquidarians Eles pesquisam mais rápido Provavelmente ele tem Algumas pesquisas ali Que estão mais avançadas Que a gente Seria interessante Roubar Informações deles Com certeza seria Aqui tem bastante coisa Tentador Mas quero construir Não Não quero Eu quero meus 42 mil Pra gente colonizar O lugar que a gente tem Que colonizar Senão daqui a pouco A gente perde O bônus Também de colonização E daí seria Extremamente ruim Ela já tá com sucesso Mas já não tá Tanto assim Já não tá Verdinho mais Que é isso Assistant Pet What? Ah tá bom As fragatas Tá bom Tá bom Tá bom Ok Legal Então Estamos fazendo as fragatas Agora E agora Planetary Governance Legal Deixa eu pegar Uma dessas navezinhas Aqui Só pra gente ter Certeza que Eles estão com O que tem que ter Deflection Field Generator Standard Armor Então a gente tá Feliz com isso Seria interessante Melhorar As células de combustível Desses negócios Também Como é que eles estão Com range decente Até Mandar mais dinheiro Pra esses caras Mas pra que Não precisa Desnecessário Tá bom Manda aí Manda aí Quer mandar Manda Thank you Thank you Desmiss Perfeito Em teoria Pra gente Tá colonizando Lá Será que Minha nave Finalmente Tá sendo criada Espero que Estende Se não tiver Eu não sei Com o que Eu perdi Metade Da minha grana Se eu não Souver Perder Metade Da minha grana Eu vou ficar triste Colorship Yes 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 Ok Foi Onde Aqui Beleza Tem coisa ali Que a gente Não Achou O que é isso Não Fica na sua Daqui a pouco A gente vai Fazer isso Mais um lugar Pra gente colonizar Tal Um lugar Que já tá Meio desenvolvido Se os caras Resolverem Entrar No nosso Sistema Que vai ser Uma boa Por enquanto É isso Eu sei Que eles querem Se juntar Eu tô construindo A colon Tá zoando Lugar aqui Só pra gente Saber A suitability Dele é De 40 E aqui É de 20 Ok Definitivamente Queremos colonizar Esse lugar Primeiro 8 fragatas Por 35 mil Opa Talvez a gente Queira Talvez a gente Queira Vênus Revengers Encounter Ok Cadê vocês Hello there Vocês são o que Pirate Raiders Yay Adoro Piratas Yay Vamos gastar Mais 1.500 Com vocês Yay Goodbye Legal Galera A gente tá fazendo Muita grana Agora né Uh Bonus income Finalmente né Finalmente tá acontecendo Legal Ok Deixei Tá bom Os caras aceitaram Nosso tratado Né Bom Aceito Aceito Quero construir Esse monte de fragata Pô Construi Vocês A gente já tá colonizando Tranquilo Deixa eu construir Não dá nada não Não trave jogo Não Não Bom galera Vou encerrar o episódio Mais um prazer De vocês comigo Que o abraço Até mais Tchau